Não Acontece E aí amor, o que vamos fazer hoje à noite? Eu não sei se existe ou insisto nesse nosso amor Não foi falta de aviso, pois é, sem disso bem que... Mas já chega de castigo, eu mereço pelo menos um sorriso seu Não desista, eu insisto, prometo que posso ser bem melhor Ou a gente se entende de vez ou pra sempre, cala minha voz E não toco nesse assunto mais, mentira minha eu volto atrás Por favor, devolve as tardes de domingo As viagens pra fora, o nosso aniversário Aquela ligação no meio do dia E aí amor, o que vamos fazer hoje à noite? Eu não sei se existe ou insisto nesse nosso amor Não foi falta de aviso, pois é, sem disso bem que me avisou Mas já chega de castigo, eu mereço pelo menos um sorriso seu Não desista, eu insisto, prometo que posso ser bem melhor Ou a gente se entende de vez ou pra sempre, cala minha voz E não toco nesse assunto mais, mentira minha eu volto atrás Eu não sei se existe ou insisto nesse nosso amor Não foi falta de aviso, pois é, sem disso bem que me avisou Mas já chega de castigo, eu mereço pelo menos um sorriso seu Não desista, eu insisto, prometo que posso ser bem melhor Ou a gente se entende de vez ou pra sempre, cala minha voz E não toco nesse assunto mais, mentira minha eu volto atrás E não toco nesse assunto mais, mentira minha eu volto atrás Obrigado